Você tinha raio deles? Dos meus pais? Meus pais terrenos e simplesmente... Olha, é como a palavra de Deus mesmo diz, né? A palavra de Deus diz que do pó a gente veio e pro pó a gente vai voltar. Então, a gente tem mais é que, nesse momento, como é que se diz? É acreditar muito, né? Que sempre há uma porta, sempre há uma saída, né? Quero dizer também que... Que meu filho deve me perdoar. A igreja que você frequenta, você pode perdoar? Olha, a igreja que eu frequento... Na verdade, assim, nós somos a igreja, né? Nós somos a igreja, nós somos o templo do Espírito Santo. E acredita, assim, que você... Como é que eu tenho que fazer? Por exemplo, a Igreja Universal. A Igreja Universal é uma igreja maravilhosa. É onde acontece muitos milagres, é onde acontece poder, é onde há seu poder de Deus. Inclusive, assim, enfim, todas as igrejas são boas, né? Todas as igrejas são maravilhosamente boas. Então, assim, é... Todos, assim... Está... Todas as igrejas são maravilhosas, né? Todas as igrejas são maravilhosas, né? Todas as igrejas são maravilhosas, né? A CIDADE NO BRASIL